As celebrações marcam também o lançamento da campanha da fraternidade. Um momento de reflexão e preparação para os cristãos católicos. Agradecimento e gratidão. Para a Igreja Católica, a quarta-feira de cinzas marca a abertura da quaresma. Período de conversão, silêncio, oração, penitência e caridade para os cristãos em preparação para a Páscoa. A quaresma para mim é a renovação, o tempo litúrgico que a Igreja tem para nos preparar para a Páscoa. É a renovação, é o tempo que a gente tem para fazer doações, para ter uma comunhão melhor com Deus. Durante as celebrações é realizado o rito de imposição das cinzas, que são símbolo da fragilidade humana e um apelo à conversão. A quaresma toda nos prepara para vivenciarmos esse momento da ressurreição do Senhor. E nós que através do batismo fomos mortos ao pecado e salvos no ressuscitado, nós nos tornamos mensageiros desta vida nova que é o próprio Cristo ressuscitado. Por isso que a quaresma é um tempo bem especial que nos convida a vivenciarmos essa experiência de conversão, de reconhecer a nossa vida como um caminho que precisa, cada dia se direcionando ao Cristo que é o nosso Salvador. Na Catedral Metropolitana de Natal são realizadas quatro missas, sendo a última celebrada às 19 horas. Além de missas e programações em todas as paróquias da capital interior, o dia também marca a abertura da campanha da fraternidade, que tem como lema este ano, vós sois todos irmãos e irmãs. Este ano o tempo, Francisco, fratelito, e o Papa chama isso de amizade social, a campanha da fraternidade. Como o padre falou, então assim, vamos repensar mais um pouquinho. Agora a gente muda de assunto porque dois detentos conseguiram fugir do presídio federal de Mossoró, considerado de segurança máxima. A repórter Natália Rebouça conta os detalhes direto da redação da TCM para a gente a partir de agora. Boa tarde, Natália. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Dia da TV Punta Negra. A gente começa a quarta-feira de cinza, após o período de carnaval, com essa notícia que movimenta todo o noticiário nacional, que é a primeira fuga registrada no sistema penitenciário brasileiro que aconteceu em Mossoró. A informação é de que dois presos do sistema penitenciário aqui do presídio federal de Mossoró conseguiram fugir na manhã desta quarta-feira. Tratam-se de Davidson Cabral Nascimento, de 34 anos, e do Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, ambos naturais de Rio Branco, no Acre, pertencentes a uma facção criminosa daquele estado. Eles chegaram a Mossoró em setembro de 2023, setembro do ano passado, e respondiam a alguns processos, a vários processos, na verdade, inclusive acusados de liderar até rebeliões lá no presídio, no estado do Acre. E aí esse caso, dessa fuga, ainda não foi confirmado pela direção do sistema penitenciário, pela direção do presídio federal aqui de Mossoró. E até agora não se sabe qual o paradeiro, ou se tem uma informação oficial de como aconteceu essa fuga aqui no presídio federal de Mossoró. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui na cidade. A gente traz informações também sobre o número de títulos cancelados, os títulos eleitorais aqui de Mossoró, que foram cancelados, e que isso inviabilizaria, inclusive, a realização do segundo turno das eleições em Mossoró. Porque, de acordo com a lei eleitoral, o município, uma cidade, para ter segundo turno, precisa ter mais de 200 mil eleitores. E em Mossoró, com esses títulos cancelados, teriam aproximadamente 180 mil títulos eleitorais, o que não permitiria a realização de segundo turno nas eleições aqui de Mossoró. Essas são as informações nesta quarta-feira de cinzas aqui da região oeste. Eu volto com vocês nos estúdios. Muito obrigada pelas informações, Natália, direto da redação da TCM lá em Mossoró. E ainda em relação à fuga no presídio federal, as secretarias de segurança e de administração penitenciária do Estado informaram que estão dando total apoio ao sistema prisional federal, inclusive com emprego de patrulhamento aéreo por meio do helicóptero Potiguar 02, que está em Mossoró, enquanto o Potiguar 01 permanece aqui em Natal. Informaram também que o governo do Estado já fez contato com as secretarias de segurança da Paraíba e também do Ceará para a realização de ações integradas de reforço policial nas divisas entre os dois estados. Os potiguários estão voltando para casa após os dias de folga durante o carnaval. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas sobre os cuidados para evitar acidentes nas estradas do Rio Grande do Norte. E a repórter Juliana Lobo explica mais detalhes para a gente ao vivo a partir de agora. Boa tarde. A expectativa é de movimento mais intenso nas estradas, não é isso, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o movimento nas estradas nessa quarta-feira de cinzas realmente é mais intenso, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. As pessoas estão retornando dos carnavais nos interiores do Estado. A gente sabe que o Rio Grande do Norte tem uma tradição muito boa nos carnavais do interior. Caicó, Apodi, Assu fizeram grandes carnavais esse ano. Também tem a região lá do Oeste, Netbao. Enfim, muita gente viajou, saiu de Natal e foi para o interior para curtir esse carnaval e está retornando agora nessa quarta-feira de cinzas aos trabalhos. Então, as orientações da Polícia Rodoviária Federal são as básicas, né? Dar uma verificada no veículo, fazer uma revisão básica no veículo, estepe, os freios também, verificar água tanto no reservatório do motor quanto naquele reservatório que limpa os vidros também, calibrar os pneus, calibrar principalmente o pneu de estepe. Muita gente esquece de calibrar o pneu de estepe e aí um dos pneus fura é quando vai olhar cadê o pneu de estepe, né? Está seco, não tem como colocar no lugar para seguir viagem. Então, é importante olhar também, calibrar o pneu de estepe do veículo. Ficar lá esquecido na hora da urgência não consegue utilizar esse pneu. Também verificar as orientações da Polícia Rodoviária Federal é que não desrespeitem as sinalizações e respeitem principalmente os limites de velocidade das vias, né? Não ultrapassar em faixa contínua, respeitar sempre os limites de velocidade das vias. Existem muitos pardais espalhados, os pardais são aquelas fiscalizações eletrônicas de velocidade nas RNs e também nas BRs aqui do Rio Grande do Norte. Então, para não ter aquela multa salgada, é bom ficar de olho aí e respeitar as sinalizações e os limites de velocidade. Também utilizar os equipamentos de segurança para os motociclistas, né? O capacete de forma legal, né? Tem que afivelar o capacete e baixar a viseira do capacete. Lembrando que se não baixar a viseira do capacete, também leva multa. E se tiver com um capacete reserva, deixar sempre no banco de trás da motocicleta. Não utilizar o capacete no braço, né? Transportar no braço, porque isso também é motivo de multa. No veículo, todos os passageiros precisam utilizar cintos de segurança, tanto na frente quanto atrás. E as crianças precisam estar acomodadas nas cadeirinhas para evitar acidentes também. A Polícia Rodoviária Federal informou que nessa quarta-feira de cinza, o número de emergência da Polícia Rodoviária, que é 191, está inoperante por problemas técnicos. Mas disponibilizou um outro telefone, que é o 994-50-5533. Vou repetir, 84-994-50-5533. Inclusive, esse é o número do disco Denúncia da Polícia Rodoviária Federal. Quem tiver alguma denúncia para fazer, pode ligar para o 849-94-50-5533. E verificar também as orientações pelo Instagram da Polícia Rodoviária Federal, que é PRFRN. Vai lá também, esse número que eu acabei de dar, está lá disponível no Instagram da Polícia Rodoviária Federal. Seguindo todas as dicas, vindo devagarzinho, se beber, não dirigir também, né? Isso aí é o básico. Às vezes as pessoas esquecem, bebem um negocinho, vai almoçar, toma ali um negocinho e acaba dirigindo. Lembrando que a multa para quem for pego, bebendo e dirigindo é de quase 3 mil reais e ainda a suspensão do direito de dirigir. Então, é bom não se arriscar. Seguindo todas essas orientações, o retorno para casa com certeza vai ser em segurança para completar esse período de felicidade que foi o Carnaval. Vanessa. Tá aí, né? Não só pela multa, mas também para proteger a vida, que é o mais importante. Muito obrigada por todas as informações. Juliana Lobo, né? Esclarecimentos que a gente já sabe, mas não custa reforçar, né? E olha, agora vamos saber quais são os destaques do nosso portal pontanegranews.com.br. Direto com Bia Ribeiro, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde, Bia. Oi, Vanessa. Ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia. E eu começo falando sobre um condutor de 39 anos que foi flagrado em estado de embriaguez, transportando o próprio filho de 10 anos em uma motocicleta. Ele foi autuado também com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e se encontra à disposição da Justiça, a fim de ser submetido a uma audiência de custódia. Outro destaque é que a Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã o abono salarial do PIS-PASEP de 2024. O benefício no valor de até um salário mínimo será liberado aos nascidos em janeiro com número final de inscrição zero. A estimativa é que aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial esse ano. E eu vou encerrar falando sobre os pontos extras de vacinação em Natal que retomam um funcionamento hoje. A Secretaria Municipal de Saúde informou que após as festividades do Carnaval e ao ponto facultativo, conforme decreto, nesta quarta-feira os serviços voltam ao seu funcionamento normal de 1h da tarde às 8h da noite nos três pontos localizados no Midway Mall, Praia Shopping e Partage Norte Shopping. E aí você pode conferir todos os detalhes no nosso portal pontanegranews.com.br. Perfeito. Como foi seu Carnaval, Bia? Passou bem? Ah, foi bom. Passei bem lá em Barra do Cunhaú. E você, hein? Passei em casa, curtindo com a família, tudo tranquilo, né? Pronto pra começar o ano, né? Pois é, estamos prontas. Perfeito, Bia. Obrigada. E olha, em instantes, blocos, os garis e Baiacu Navar arrastam foliões na ridinha em plena quarta-feira de cinzas. E a seguir, Conselho Federal estabelece normas para atuação de enfermeiros em partos domiciliares. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. As melhores disputas do esporte brasileiro, Copa do Nordeste. Nove estados, 28 clubes e milhões de torcedores vibrando uma só paixão, o futebol. Aqui, todo mundo joga em casa, porque o Nordeste é uma casa só. Casa de apostas, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Quem disse que na quarta-feira de cinzas não tem carnaval? Aqui na ridinha tem carnaval sim, viu? O bloco Baiacu Navarra anima o carnaval aqui nas ruas do bairro há 33 anos. E marca os últimos minutos dessa festa aqui em Natal. Carnaval 2024, é mais alegria? É mais folia. Mais folia Carnaval. Oferecimento Uninassal, no ritmo do aprendizado. Carnaval Rede Mais, economia no ritmo da alegria. Curta o carnaval com energia e mais segurança. Neo Energia Cozinha. A CIDADE NO BRASIL Você merece as sensações que só um diamante é capaz de despertar. Jequiti Eliana Diamante Copa do Nordeste 2024. A Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento Perdigão. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de apostas. A casa da Lampions. PagBank. Com as maquininhas você vende muito mais. Peça já. Havaianas. A original. Confortável e preferida. Só Havaianas é Havaianas. Casas Bahia. Casas Bahia. Dedicação total a você. Claro. Multicampeano Speed Test de novo. Bora comemorar. Jornal do dia. Jornal do dia. Oferecimento Perdigão. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de apostas. A casa da Lampions. PagBank. Com as maquininhas você vende muito mais. Peça já. Casas Bahia. Dedicação total a você. Claro. Multicampeano Speed Test de novo. Bora comemorar. Jornal do dia. O Conselho Federal de Enfermagem estabeleceu normas para atuação de enfermeiros obstétricos no parto domiciliar planejado. A resolução autoriza e orienta a participação dos profissionais e também estabelece os equipamentos necessários ao procedimento. Aira, mamãe de primeira viagem, registrou tudo. Foram 10 horas em trabalho de parto para dar à luz ao pequeno Lian. Um processo que ela decidiu que seria em casa. Pela segurança, o acolhimento de ter em casa, uma breve pesquisa, a gente já consegue entender que o risco de infecção, tanto hospitalar quanto ter em casa, é praticamente equivalente. A diferença é que você tendo em casa, você já tem os anticorpos, está acostumado com aquelas bactérias, então eu já passaria para ele os anticorpos necessários. Eu sempre tive a certeza de que eu parirei em casa. Ela, que também é enfermeira, deu à luz em agosto do ano passado. Quando o pai soube que o parto seria domiciliar, até teve dúvidas, que logo desapareceram. Receber ele, assim, nos meus braços, bem escorregadinho, peguei ele, consegui pegar ele, aparar ele. Depois bateu um pico de adrenalina, né? Fiquei muito emocionado. Aí, acho que tem até a foto, né? Dei para a minha esposa, ela ficou naquele estado, tipo, de choque, né? Mas foi um momento incrível. Parte dessa segurança que pai e mãe tinham em que ter um bebê em casa era a melhor escolha, veio da Clarissa, que prestou assistência no parto domiciliar, uma atividade que foi normatizada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Essa normativa, ela vem para nos dar um respaldo, para validar aquilo que a gente já faz. Além da avaliação clínica, avaliação laboratorial, solicitação de exames, né? Realização de exames, assistência integral ao parto, ela nos traz um dispositivo de diálogo com as políticas públicas, com os órgãos, com as prefeituras, com as secretarias de saúde, para que a gente possa garantir que isso seja mais seguro para a mulher. No caso de uma transferência, por exemplo, eu já posso entrar em contato com aquela equipe, com aquela instituição, eu estabelecer protocolos para isso. Então, vai facilitar e garantir um direito de escolha da mulher. A resolução publicada no Diário Oficial da União, além de autorizar e orientar a participação dos profissionais, estabelece os equipamentos necessários ao procedimento. A própria lei do exercício profissional, a Lei 7.498, já traz essa atribuição de assistência ao parto como uma atribuição do enfermeiro. E com essa resolução, o Conselho Federal, ele traz toda uma norma técnica, colocando, inclusive, os cuidados que o profissional enfermeiro, obstetra ou obstetriz tem que ter para essa assistência ao parto. Desde a questão do acompanhamento pré-natal, a questão das condições materiais e de insumos que são necessários para que você possa prestar uma assistência de qualidade a parto oriente e ao recém-nascido. Normas que foram baseadas nas orientações da assistência ao parto normal estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que considera que a gestante deve dar à luz em um local onde se sinta segura. E foi o que a Aira sentiu. E esse reencontro entre a enfermeira e pais do Lian só confirmou que tudo valeu a pena. Se criar e educar não fosse tão difícil, eu teria um time de futebol de filhos. Se fosse só gestar e parir, gestar e parir, iam ser todos aqui em casa, ia ser tudo do mesmo jeito que foi. Mais de 20 mil famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal ainda podem ter direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital no Rio Grande do Norte. Mas é bom ficar atento porque o prazo para a substituição dos equipamentos tradicionais pelos digitais está acabando. A mudança é necessária porque as parabólicas tradicionais vão parar de funcionar por causa da implementação da tecnologia 5G no Brasil. Quem ainda utiliza a antena parabólica analógica para assistir televisão precisa ficar atento, pois o sinal será desligado em breve. Para continuar assistindo os canais abertos, é preciso fazer a substituição do aparelho por uma parabólica digital. A troca das parabólicas convencionais pela nova parabólica digital para receber o sinal da TV aberta e gratuita é necessária na medida em que as redes 5G vão sendo ativadas no Brasil. O que acontece é que a antena da rede 5G transmite em uma frequência muito próxima do que atualmente é recebida pela parabólica convencional. Então é necessário aplicar essa troca para evitar qualquer tipo de interferência. Quem for beneficiário de qualquer programa do governo federal tem direito a fazer a troca dos equipamentos de forma gratuita. Para isso, é só fazer o agendamento utilizando o número do NIS. As pessoas que atualmente recebem o sinal pela parabólica convencional e são beneficiárias de algum programa social do governo federal podem entrar em contato com a Siga Antenado pelo 0800 729 24 104 0800 729 24 04 que também aceita a mensagem pelo WhatsApp, pelo mesmo número ou pela internet no www.sigaantenado.com.br A pessoa informa o seu número de CPF, o seu NIS, que é o número de inscrição social e a Siga Antenado verifica se ela tem direito a receber a instalação do novo kit pela parabólica digital. No Rio Grande do Norte, 35 cidades podem se cadastrar para receber a nova parabólica digital. Cerca de 23 mil famílias podem ser beneficiadas. A dona Severina, que mora numa comunidade no município de Cearamirim sempre usou a antena parabólica e já antecipou a troca do equipamento de forma gratuita. Não chia mais, que tem aquele relacionamento de um chiado, a imagem é limpa e ia ficar sem televisão se não tivesse aparecido a antena. Acabou o sofrimento. Tá aí, só reforçando que um agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou também pelo telefone 0800 729 24 04 0800 729 24 04. A seguir, Bloco dos Garis e Baiacu Navar arrastam fulhões na ridinha em plena quarta-feira de cinzas e você pode também acompanhar tudo pelo YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já já. O Jornal do Dia volta já. O Jornal do Dia volta já. O Jornal do Dia volta já. Carnaval Nordestão, vem aproveitar! O talento, a força, a paixão e a sorte entram em campo para uma das maiores disputas do esporte brasileiro Copa do Nordeste Nove estados, 28 clubes e milhões de torcedores vibrando uma só paixão, o futebol Aqui, todo mundo joga em casa Porque o Nordeste é uma casa só Casa de apostas, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro E pra você que vai curtir o Carnaval, fique atento a essa dica da COSERN Não jogue serpentina, jatos de água ou fogos de artifício em direção à rede elétrica E não utilize os fósforos como suporte para enfeites Meu Deus, esse cabelo aqui eu vou arrancar ele, viu, hoje Frente Pode ir Olá, não perca no Jornal do Dia Governo organiza a distribuição de vacinas contra dengue para municípios potiguares E tem comentários políticos e muito mais logo após o Patrulha Minha mãe de criação queria que eu fosse professora Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje com toda a minha história E meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES Que concede descontos de até 99% no saldo devedor Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa Outras carminhas por aí não existem, né? Não é só eu Ministério da Educação, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal Jornal do Dia Oferecimento Perdigão, patrocinadora oficial da Copa do Nordeste Casa de Apostas, a casa da Lampions PagBank, com as maquininhas você vende muito mais Peça já Casas Bahia, dedicação total a você Claro, multicampeano Speed Test De volta com o Jornal do Dia, vamos falar agora de futebol Porque tem rodada da Copa do Nordeste aqui na tela da TV Ponta Negra Hoje vai transmitir o jogo entre Náutico e Ceará A partir das 9h15 da noite, direto do estádio dos aflitos O duelo é valido pela terceira rodada da competição regional e terá a narração de Ed De Oliveira e comentários de Fábio Pacheco Amanhã é a vez dos times potiguares entrarem em campo também pela Copa do Nordeste O ABC vai enfrentar o Botafogo da Paraíba e 7h da noite esse confronto vai ser em casa no estádio Frasqueirão Já o América joga fora de casa contra o Bahia às 8h da noite na Arena Fonte Nova em Salvador Lembrando aí que o América ainda não pontuou no grupo A Precisa se recuperar aí nessa competição O ABC só tem apenas um pontinho também está precisando ali de se recuperar Mas o grupo do ABC está bem mais fácil ali dele conquistar uma vitória E quem sabe já garantir a liderança Claro que todos os detalhes a gente traz amanhã no Arena às 11h da manhã Agora vamos falar de carnaval em Caicó Os fulhões aproveitaram os shows até os últimos minutos O último dia de carnaval aqui na cidade de Caicó foi marcado pelo clima nublado e chuvoso Os fulhões saíram às ruas para acompanhar a passagem dos blocos E um dos artistas mais esperados do carnaval 2024, o cantor Felipe Amorim Se apresentou nesta terça-feira aqui no Pedacinho do Céu Aí em Natal mais de 100 artistas se apresentaram nos sete polos carnavalescos Em Ponta Negra o show de Paralamas do Sucesso encerrou a programação O último dia de festa do carnaval em Natal e nem a chuva atrapalhou a folia A energia ainda tomava conta dos fulhões que pareciam estar com a bateria carregada E curtiam os últimos momentos da festa Como boa pernambucana que ficou em Natal a gente tem que aproveitar até os outros minutos O pontapé inicial das apresentações no Polo Ponta Negra desta terça-feira Foi a cantora Ana Lu Soares, artista da terra Logo em seguida foi a vez da banda baiana Holodum Trazendo axé e músicas afro A música do Holodum hoje ela é uma música universal Graças a Deus onde nós vamos tem sempre alguém lá nos esperando Isso é muito bom A ansiedade tomava conta do público na expectativa de ouvir o rock do Paralamas do Sucesso Nada melhor do que curtir Paralamas em Natal, é bom demais É uma banda que eu gosto muito, minha adolescência e até hoje eu gosto de curtir a banda A banda de uma pessoa e eu sou de lá, moro aqui há 10 anos e vim rever meus conterrâneos O carnaval está cada vez mais diversificado, né? Então tem espaço para as bandas também de rock Então a gente está aqui pegando uma marola aí nessa festa, né? Maravilhoso, maravilhoso, show, formidável Uma banda tradicional e que está fazendo a festa aqui em animação Parabenizar a Prefeitura do Natal pelo evento muito organizado, muito família e que venham outros carnavais aí Tá aí, né? Um carnaval bem diversificado para agradar todos os gostos e estilos E na Redinha ainda tem carnaval em plena quarta-feira de cinzas Os blocos dos garis e Baiaco Navarra arrastaram os foliões pelas ruas da praia A festa nas ruas da Redinha hoje começou com o bloco dos garis Eles, que foram os últimos a entrarem na folia, garantiram a alegria na quarta-feira de cinzas Exatamente para prestigiar, para que os garis que passaram os cinco dias no mês trabalhando, dando a contribuição Para deixar todos os polos e a cidade limpa para os turistas e para os moradores daqui É a hora também de gratidão com eles que estão aqui, que fizeram esse trabalho árduo durante esse período São 19 anos de folia onde o bloco dos garis garante o carnaval em plena quarta-feira de cinzas Na Praça do Cruzeiro, momento em que há um encontro com outro bloco tradicional da Redinha, Baiaco Navarra É bom demais, é uma folia incomum, né? Todo mundo gosta, é animado e na paz Primeiro ano em Baiaco Navarra, estou adorando! Então o carnaval para você só acaba quando agora? Ah, eu acho que só depois do dia 16, porque eu vou desfilar na escola de samba na Ribeira Em duas, saio de uma e vou para a outra, isso é que é viver Ao som de muito frevo pelas ruas da Redinha e bonecos gigantes, o bloco diverte foliões há 33 anos O grande homenageado esse ano vai ser o nosso Hélio Rocha, o saudoso, que fundou a banda do Siri E a família dele nos doou o boneco para que a gente possa homenageá-lo com muita alegria, o folião na paz O Baiaco Navarra, que também contou com o bloco infantil, marca os últimos festejos da folia na capital Mas se depender do folião, a festa está longe de acabar Baiacu é Baiacu, não é todo mundo que é Baiacu não, nem todo dia A gente fecha o carnaval, fecha com tudo Tem que começar hoje de novo É bom demais, Júnior Tá aí, é muita animação, haja pique para aguentar tanta folia Olha só outras informações, você acompanha no programa É Notícia com Análise Miquel Às 7h30 da noite ou a qualquer momento no nosso portal pontanegranews.com.br E você pode acompanhar ou rever toda a programação no YouTube da TV Ponta Negra Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã Amanhã o Jornal do Dia volta logo após o Patrulha E aí E aí